Elivaldo Barbosa, hoje pela manhã, já na Rádio Cidade Verde, demos a informação de que o senador Ciro Nogueira Filho testou positivo para a Covid-19, né? É, é verdade. O próprio senador Ciro Nogueira postou em rede social que foi testado positivo para a Covid-19, embora assintomático, bem, sem nenhuma queixa, mas pelo fato de ter testado positivo, segue todo o protocolo médico de quarentena, de isolamento, para exatamente cumprir o período de tratamento. Espera-se que volte logo após esse período de 14 dias as suas atividades presenciais com absoluta normalidade. Lídia Brito, direto do cidadeverde.com. Lídia, além de tudo, além de enfrentar os problemas de saúde, que, graças a Deus, não se manifestaram assim, de forma, nos seus sintomas, o senador tem ainda um momento importante de definição da relação com o Partido dos Trabalhadores, né, Lídia? Esse foi o assunto que mais iluminou o noticiário político na semana passada. É o assunto que tem ganhado todas as páginas do noticiário político, João Elson, e cada dia aparece um fato novo. Hoje é a manifestação de alguns parlamentares progressistas que afirmam que vão continuar na base aliada do governador Wellington Dias. Há algumas informações de bastidores, mas a confirmação de hoje é do deputado Hélio Isaías. Ele vai seguir à frente da Secretaria de Transportes. Ele conversou com o governador Wellington Dias na sexta-feira, à tarde, o governador fez o convite para que ele continuasse na base aliada e ele aceitou. Hoje eu conversei com o deputado, ele disse que já comunicou a Ciro Nogueira, toda a direção do Progressistas, que tomou essa decisão de continuar na base aliada do governador Wellington Dias. Agora, a expectativa é pela resposta de outros parlamentares, como o deputado Wilson Brandão, que está à frente da Secretaria de Transportes, e também o secretário Firmino Paulo, que tem uma indicação na ADAP. A tendência, pelo que a gente escuta nos bastidores, é que esses dois parlamentares também sigam na base do governador Wellington Dias. Agora falta uma confirmação oficial dos dois ao partido, João Elson. Então, Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, quero convidar os dois a participar agora de uma entrevista ao vivo com o senador Ciro Nogueira Filho, presidente do Progressistas, já está aqui conosco, senador. Boa tarde, senador. Antes de mais nada, quero perguntar, desejar saúde ao senhor e perguntar como é que está o seu estado de saúde. O senhor confirmou, testou positivo para a Covid. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Elivaldo, a todos os telespectadores da nossa cidade mesmo. Realmente, nós testamos positivo, estou praticamente assintomático, apenas uma leve, como se tivesse uma leve gripe, mas sem sentir nenhum tipo de sintoma mais forte. Estamos agora seguindo todas as orientações médicas, quarentena total, distanciamento total das pessoas, para que a gente possa, o mais rapidamente possível, voltar ao convívio, tanto dos familiares como do povo do Piauí. O trabalho não para. O trabalho não para, os diálogos continuam mesmo à distância, senador, e alguns deputados, como disse agora há pouco, com o Lídia Brito, parlamentares do Progressistas, definindo a sua situação em relação à permanência ou não na base de sustentação ao governador Wellington Dias. Como é que está a condução desse diálogo, de quem o senhor já recebeu uma resposta sobre posicionamentos futuros? Primeiro, eu queria esclarecer, essa decisão do governador de romper com os progressistas foi uma decisão do governador num projeto eleitoral apenas. Isso nos surpreendeu, nos deixou muito decepcionados, que o governador visa apenas um projeto eleitoreiro. Quando eu estive em 2018, ele sabia da pretensão. Aliás, em 2014, eu já tinha dito, se em 2018 ele tivesse direito à reeleição, nós o íamos apoiar. Se não, nós deixaríamos o nosso projeto para 2022. Eu, desde o primeiro dia de mandato, eu tenho afirmado isso, nunca escondi isso do Piauí inteiro. O progressista tem divergências claras e marcamos isso desde o início, da forma de gerir o estado do Piauí. E nós queremos colocar esse projeto, a análise do povo do Piauí em 2022. E não é cargos, não é esse tipo de pressão que vai nos afastar desse projeto. Eu mesmo pedi a todos os deputados que permanecessem nos seus cargos, pudessem ajudar o governador. Eu mesmo vou continuar tentando ajudar, a minha oposição não vai ser ao estado do Piauí. Se o governador teve essa decisão mesquinha e pequena de fazer esse afastamento agora, não nos cabe virar as costas ao povo do Piauí. Nós vamos continuar ajudando o estado do Piauí, marcando oposição. É lógico que agora é mais livre para apontar o que está errado, mas eu jamais vou pedir a nenhum deputado para se afastar, continuar trabalhando pelo estado do Piauí. Nós fomos eleitos junto com o governador. Ele tomou essa decisão, a decisão dele, que o povo que vai poder julgar no futuro, o porquê dessa decisão. Nós continuaremos o nosso trabalho dos progressistas a ajudar todos os prefeitos, ajudar o governo do estado para que a gente não possa isolar o estado do Piauí. Se o governador tem essa tendência de querer isolar o Piauí, não. Nós queremos que o Piauí seja um estado muito carente, muito necessitado, que precisa, sim, de apoio do governo federal. O que seria o governo do estado do Piauí se tem um apoio no governo Temer e agora no apoio substancial que o governo Bolsonaro deu, principalmente nesse momento de muita dificuldade de pandemia no nosso estado. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Todos os deputados são livres a permanecer, apoiando nos seus cargos, sem a menor pressão da direção estadual ou nacional do nosso partido. E o que teria pesado no seu modo de ver, o senhor que se declara surpreso com essa decisão que ocorreu logo após o encontro do senhor com o senador Marcelo e o governador lá do seu apartamento em Brasília, o que é que o senhor atribuiria, o senhor fala aí na questão eleitoreira e tudo mais, o que teria pesado nessa precipitação do rompimento dessa aliança Ciro Nogueira ou Wellington Dias que começou em 2014? Alivaldo, eu não vejo outra explicação a não ser a questão de eu ter me aproximado do presidente Bolsonaro para ajudar o Piauí. Eu tive a mesma atitude no governo Temer, só que Temer não tinha nenhuma expectativa eleitoral. Bolsonaro já está ganhando em todas as cidades do Piauí. É uma coisa impensável no passado. Desde que nós fizemos essa junção, o presidente Bolsonaro teve um crescimento muito grande. Ele está conquistando o eleitorado do Nordeste, é um eleitorado que era muito lulista. Eu costumo dizer que esse eleitorado nunca foi do PT, mas sempre do presidente Lula, porque foi uma pessoa que foi capaz de cuidar das pessoas, demonstrou isso. E o presidente Bolsonaro agora também está demonstrando essa mesma capacidade. Então, acho que é um certo desespero, além do processo de desgaste do governo estadual. Esse último mandato do governador não foi capaz de fazer muita coisa no interior do Estado, até ter muita dificuldade. você vai ver o resultado do eleitoral. Vamos esperar o resultado das eleições e vamos ver quem tem razão disso aí. Vamos ver quem vai fazer o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores. Veja o resultado de Teresina, vai já sair pesquisa, veja quantos centros vai ter o candidato do PT aí na capital. Você vê o governador em Teresina está querendo lançar quatro candidatos, produzir candidatos, em vez de nós estarmos produzindo escolas, saúde, segurança, estar se produzindo a candidata. Então, é um certo desespero eleitoral. Eu fiquei, me decepcionou, mas são coisas da vida que nós temos que tocar e trabalhar pelo Estado do Piauí, que é o que mais importa. O que mais me preocupa hoje é que essa divergência não atrapalhe o Piauí. O Piauí não é um povo de oposição ou de situação, são brasileiros que precisam de ajuda do governo federal. Então, eu vou continuar trabalhando junto com os prefeitos com esse trabalho significativo dos progressistas para os prefeitos piauíenses, para que o Piauí não saia prejudicado de uma decisão errada do governador. Tudo Cidade Verde ponto conta e pergunta Lídia Brito. Boa tarde, senador. Senador, o senhor fez aí críticas ao governo, à gestão nos últimos anos dessa gestão do governador Wellington Dias, mas quando deputados progressistas decidem continuar na base aliada nesse governo que o senhor já aponta e falhas, isso de certa forma não mostraria uma divisão do partido que o progressistas não estaria unido com esse projeto que está sendo defendido pelo senhor? De forma nenhuma. Os progressistas elegeram o governador Wellington Dias, foram o partido mais forte dessa campanha, pelo número de prefeitos, de pessoas que apoiaram o governador, esses partidos, esses prefeitos, essas lideranças precisam do apoio do governo do estado. Eu seria muito pequeno se eu exigisse que os prefeitos piauiense, que os deputados deixassem de ajudar os seus municípios por uma decisão pessoal que não foi minha. Então, eu não vou de forma nenhuma agora entrar nessa questão de oposição, de tentar barrar que as coisas não aconteçam no meu estado, que não aconteçam nos municípios. isso não é do meu perfil, eu estou muito mais preocupado com a gestão pública, com o inchaço do governo do estado, que eu tenho dito isso desde o primeiro dia, que é um estado hoje sem capacidade nenhuma de investimento, é um estado que só se comemora pagar o salário em dia, que é uma obrigação, é a única coisa que o estado me diga, me cite uma obra do governo do estado que não seja de recurso do governo federal, zero. Então, é essa situação que eu quero, que eu sou contra, eu acho que o estado nós temos que ter enxugado a marca do estado. No primeiro dia, eu protocolei ao governador um pedido para que ele diminuísse a quantidade de cargos no nosso estado, a quantidade de secretarias, a quantidade de cargos que às vezes se conflitam nas suas atribuições, eu estou dizendo isso desde o início. E esse projeto político nós vamos botar à prova em 2022, eu acho que, mas está muito longe, nós temos as eleições municipais, eu acho que até um desrespeito às pessoas do Piauí, essa divisão agora, ficar nesse debate político, pressionando quem vai ficar comigo, quem não vai ficar comigo, em 2022, vocês vão ver quem vai estar comigo, quem vai ser, quem são os prefeitos que vão estar do meu lado, quem são os prefeitos que não vão estar, quem são os deputados, e principalmente, que é o que mais me importa, quem é, com quem é que o povo do Piauí vai ficar. Esse aqui é o mais importante, e só com muito trabalho, para que as pessoas possam avaliar quem está trabalhando e quem apenas está fazendo política. Bom, senador, o senhor fala aí exatamente na eleição de 2022, eu nunca percebi, pelo tempo que a gente cobra a eleição aqui, uma eleição tão unida, tão integrada, atrelada uma na outra, a de 20 desse ano com a de 22. O senhor acha que essa eleição vai ser estadualizada? Nós já teremos, de um lado, um bloco, Bolsonaro, Ciro, ou seja, Bolsonaro progressistas, e do outro lado, PT e aliados? Não sei, eu acho que vai ter cidades que vão estar unidos, eu não vou estar no mesmo palanque que o governador, fazer campanha ao seu lado, está descartado de qualquer forma, mas podemos apoiar o mesmo candidato, não vejo dificuldade se esses candidatos quiserem esse apoio, mas a grande, vai ser estadualizada as eleições, eu não tenho dúvida, vamos ver quem é que o Piauí prefere para que esteja nos palantes eleitorais, quem foi que levou alguma coisa para os seus municípios, vamos ver, o governador vai poder ter demonstrado, chegar lá em Parnaíba, dizer o que é que fez, chegar em Pito, dizer o que fez, em Floriano, em Piauí inteiro, dizer o que foi que fez, eu tenho o que mostrar, eu tenho, e o Piauí sabe disso, eu tenho obras e investimentos como nenhum senador teve na história desse estado, talvez do país, em todos os 224 municípios, e principalmente, além de obras, uma forma diferente de gerir esse estado, um estado não pode mais ficar desse jeito, sem capacidade de investimento, governador no meio de uma pandemia dessa tratando de convocar suplente, pelo amor de Deus, gente, esse tipo de coisa que me constrange que agora estou livre para falar o que eu quero, isso já vai me deixar livre, então são essas situações que a gente vai discutir agora no processo eleitoral, a eleição de Teresina vai ser uma eleição importantíssima, eu acho que a população do Piauí está uma expectativa muito grande do que é que Teresina quer para o futuro da nossa capital, então isso aí vai ser uma campanha que eu acho que vai ser um pouco estadualizada por conta dessa situação que foi criada pelo governador. Lídia Brito, cidadeverde.com. Senador, o senhor disse aí que tem o que mostrar, no que o governo de Wellington Dias tem deixado a desejar a nossa opinião? Esse atual governo parece que não começou ainda, é um governo que não tem obra em lugar nenhum, não tem nada, o que é que foi feito? Me cite as obras aí, uma obra estruturante, isso me afligia muito grande, porque eu sempre tenho cobrado do governador desde o início, o Wellington, vamos enxugar a máquina, o Estado não tem capacidade de investimentos, nós não podemos estar com essa quantidade gigantesca de secretarias, de cargos comissionados, vamos diminuir, a população não quer isso, a população quer gestão, a população quer bons serviços, quer capacidade de investimento, e isso não aconteceu, infelizmente, eu fui desde o primeiro dia, acho que vocês aí mesmo sabem que nós estamos cobrando isso desde o primeiro dia, temos um constrangimento quanto a isso, lógico, porque nós é aliado, mas agora nós vamos cobrar isso do governador, eu acho que o governador é um homem bem intencionado, eu não estou aqui jogando pega no elito de forma nenhuma não, mas é um homem que sucubiu a questão eleitoral apenas, sucubiu a questão eleitoral, é um homem que tem dificuldade de aceitar a oposição, porque no dia seguinte, nós elegemos 20 tantos deputados estaduais, no dia seguinte ele estava atrás de deputados para trazer para a base, em troca de cargos, para que isso? Não tinha necessidade, nós tínhamos uma maioria substancial na Assembleia Legislativa, que não tinha necessidade disso, então eu acho que a questão, o problema dele é que ele coloca a questão eleitoral do PT acima das questões do Estado, são muito mais importantes, e é isso que eu quero, nós vamos debater agora nas eleições municipais, e em 2022 nós vamos fazer essa separação, e a população do Piauí vai poder escolher o que é melhor para o futuro do Estado. O senhor usou uma expressão, que foi assim, agora eu estou me sentindo livre para fazer a crítica, e às vezes o senhor fala assim, faz uma crítica à gestão do governador Wellington Dias, e foi uma gestão da qual o senhor participou, então entende-se mais ou menos o seguinte, olha, se o governo não realizou, o governo que tem também o progressistas junto, não realizou, a gestão, é preciso ter gestão, mas é uma gestão de cargos que também tem o progressistas como gestor, como fazer para o eleitor ou as pessoas, o cidadão, perceber que virou essa chave, que não é a mesma gestão do qual o progressista fez parte até aqui. Ah, não tem nada a ver, o progressista não tem nada a ver com, se eu pudesse ter feito as coisas como eu gostaria, o Estado do Piauí não tinha gastado bilhões de reais em empréstimos aí, que eu lutava para que esse empréstimo fosse para gerar emprego e renda, para nós fazermos as nossas estradas, obras estruturantes, que eram muito mais importantes, eu recebi esses recursos de distribuir da forma eleitoral e que não deixou praticamente nada, o que me cabia é trabalhar em Brasília para liberar os recursos e eu liberei muito dinheiro para o Piauí, para o governo do Estado, o que o Hélito me deu de missão, eu consegui, tentei de todas as formas e fui muito, tive muito sucesso quanto a isso. Eu tenho culpa nessa situação, não vou negar, porque nós tínhamos uma gestão que eu não tinha um comando, mas era aliado dele, talvez eu tivesse tido uma atitude mais firme no que diz respeito, mas você, quem tem um comando é ele, da gestão, das ações, mas se eu tivesse no comando, nós já tínhamos feito muito mais obras estruturantes para o nosso Estado, obras que tenham um caráter de desenvolver o Piauí e isso não foi feito, e muito dinheiro foi para o Piauí, no governo tem o que nós colocamos de recurso no Estado do Piauí de uma forma muito significativa, o Piauí acompanhou isso, então agora nós vamos separar os projetos e eu espero que o governador agora no final do ano não estou desejando esse sucesso, porque eu vou me colocar à discussão dele, eu não vou virar as costas, não vou trabalhar para que as coisas não aconteçam no Estado, o que eu puder ajudar no seu governo para que ele faça melhor a sua gestão, o Piauí pode ter certeza que eu vou trabalhar nisso, mas agora estou livre para criticar, eu quando ia para uma cidade e via aquelas rodovias totalmente esburacadas, eu ficava constrangido, porque eu coloquei recursos no Piauí que deveria ter sido prioridade a essas estradas, mas não, foi apenas obras de calçamento, distribuiu bilhões de reais só nessa história, que são importantes, mas não era a prioridade que deveria ter sido feita no momento para o desenvolvimento do Estado do Piauí. Semana passada, em Brasília, o senhor também se encontrou, conversou, acompanhou o prefeito de Teresina, Firmino Filho, em ministérios, lá na educação, no Ministério do Desenvolvimento Regional, mas teve algum espaço na agenda para tratar da política da sucessão, por exemplo, tem evolução aí na composição majoritária aqui para Teresina? Não, nós vamos decidir isso aí agora até o final de agosto, início de setembro, nós vamos decidir o companheiro de chapa do nosso Cléber Montezuma, as pesquisas do Cléber que a gente tem internamente são fantásticas, um crescimento muito mais forte do que a gente imaginava, eu sei que o Cléber só ia disputar as primeiras colocações apenas depois das convenções, nós temos números internos que já colocam ele num bom patamar, então vai ser uma eleição muito plebiscitária em Teresina, uma eleição das pessoas que querem para o futuro do Piauí e S.A. a gestão do PT com a gestão equilibrada que tenha um caráter de desenvolvimento, de pensar no futuro da cidade de Teresina, principalmente no que diz respeito à capacitação e educação da nossa capital. Senador Ciro Nogueira Filho, quero agradecer ao senhor pela entrevista, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite, boa tarde para o senhor, senador. Eu que agradeço, um grande abraço, rezem por mim. Saúde para o senador Ciro Nogueira Filho, aqui diagnosticado com Covid-19, mas está bem, pelo que vimos. Lídia Brito, boa tarde para você, Lídia. Obrigado pela participação direto do CidadeVerde.com. Obrigado, Lídia. Boa tarde, Elcio, e até amanhã. Até amanhã. Lídia Brito, CidadeVerde.com. Muito trabalho para Lídia Brito também na cobertura da política.